Música Olha só, nesse exato momento, sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal, esse homem aqui ó, vamos ouvir ó, o que foi que o senhor fez aí senhor? O que foi que aconteceu? Quer falar alguma coisa aí? Foi discutido com alguém, está batendo uma mulher? Confusão lá na vinda de Humberto? O que o senhor fez aí? Quer falar alguma coisa? O que foi senhor, o que aconteceu? Confusão lá na vinda de Humberto? Vem senhor Não fala nada não né? Aqui né, mulher com sinais de agressões A senhora desmaiou lá? Chegou a desmaiar? Foi, foi a comunidade que lhe ajudou né? Foi Vocês estão há quanto tempo junto? 29 anos 29 anos, vocês moram onde? Ali no Rio Especial das Flores É a primeira vez que aconteceu isso? Não 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 né? Tá com quanto tempo que aconteceu isso? Eu ensino cerveja Qual o motivo dessas agressões? Álcool Só o álcool? Não Só o álcool Quando ele bebe né? Quando ele tá bonzinho? Ótima, pessoa ótima Qual a profissão dele? Botox E a senhora resolveu já denunciar mesmo? Vai registrar ocorrência? E pedir medida protetiva, que eu tenho medo dele demais A senhora tem medida de lhe matar? Só faz lhe matar de mãe muito de facada Com mãe muito de facada? Meu A senhora tem filhos? Eu tenho uma filha Eu tenho medo dele Eu medo, muito medo dele Medo de morrer né? A senhora quer a medida protetiva né? Quero Quero Tá aqui gente A equipe da Maria da Penha né? Deve dar o apoio aqui a essa senhora Quem é o seu nome? Luzilene Dona Luzilene 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 né? Que está passando por um dos piores momentos da sua vida A respeito Dessa situação Ele puxou Como foi a sua orelha aqui? Foi porrada? Foi Chute Chute né? A informação que a gente recebeu que a senhora estava desmaiada Procede né? Meu Deus Tá aqui né gente Acreditamos aí que a equipe da Maria da Penha né? Estava aqui da Rádio Patrulha Maria da Penha Aqui na cidade de Bacabal Deve dar todo apoio né? Com essa medida protetiva com a delegada Maria Augusta né? Ela que está sentindo aqui forte dor Está se tremendo toda E a senhora tem medo de morrer O sargento Silvio me repassou o seguinte Eles estavam ali fazendo rondas ali na Avenida João Alberto Ali próximo ao Jardim das Flores né? Parque Jardim das Flores Só confirmar aqui É Parque das Flores isso Parque das Flores Quando se deparou com essa senhora E o cidadão que foi conduzido aqui né? Passando numa moto e ela gritando por socorro Aí eles resolveram fazer a abordagem né? Nos dois aí quando chegaram Chegaram até ela Ela informou né? Informou o sargento Silvio e os demais componentes da equipe Que ela estava sendo agredida Que a agressão começou ali no bairro Areal né? Próximo ao parque Rio Barbosa E veio ter ali a Esse no caso até o Parque das Flores Essa agressão Ela mora ali naquela região mesmo Ali na rua das Bromélias Ali próximo da rua das Bromélias No Parque das Flores Então a agressão ao perceber esse tipo de agressão Deu voz de prisão pro cidadão E pediu o auxílio aqui da Da equipe da Força Tática Pra conduzir até o DP A gente vê uma situação difícil né? Principalmente essa senhora aí Tão 29 anos e sempre quando ele bebe Tem gente nessa situação aí né? Sim, sim É um fato recorrente né? Que a nossa cidade Não só na cidade de Bacabal Como no todo o Brasil Como indivíduos Quando estão embriagados né? Acabam agredindo as suas As suas companheiras né? É uma situação deplorável Que nós policiais Quando nós avistamos esse tipo de conduta A gente tem que dar voz de prisão ao cidadão A gente tem que dar voz de prisão ao cidadão